Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o Valkyrie Profile Anatomia. É isso mesmo, o Divine Assault chegou aos MMOs Mobile, foi lançado em 2016 pela Square Enix, e agora, quase 3 anos depois, o jogo recebe o seu servidor global. Mas antes de falar sobre o sistema de batalha, faça um teste você mesmo, abra o Google Tradutor e escreva Valkyrie Profile, e coloque em português, você vai saber como que eu falava até hoje. Mas sem enrolação, o sistema de batalha é muito interessante, quando você seleciona o mapa que você quer jogar, você consegue navegar por ele. Todas as suas ações comem pontos de ação, que são recarregáveis de duas formas diferentes, ou você pode aguardar o tempo para ganhar um ponto, acredito que seja por volta de 4 minutos, ou você pode clicar nesse sinal de mais, e caso você tenha os itens que permitam essa recuperação, ela acontece instantânea. Um outro jeito por fora de recuperar esses pontos, é quando você aumenta o level de ranking. Existe level de ranking e level de base normal. Mas eu vou tentar me restringir a falar do sistema de batalha, porque a parte de level e desenvolvimento, ela é um pouco parecida com outros MMOs Mobile, mas ele também tem peculiaridades, como por exemplo, o jeito que você progride o seu personagem. Você vai destravando os níveis por quest, é bem interessante. Esses action points podem ser usados para movimentar o seu personagem por esse cenário, e para usar ações como descansar, para recuperar HP, e também procurar. Você não precisa procurar em todas as células, mas todas as células é possível fazer essa procura, e você pode acabar encontrando tesouros ou inimigos. O HP é compartilhado pelo grupo, então é uma barra de HP para todos, e aquela opção ali, cristal, eu não usei ela ainda, mas se eu não me engano é para poder fazer inimigos desaparecerem da tela, né? Eu não acabei não usando. É importante enfrentar o máximo de inimigos possíveis para poder potencializar o ganho de XP, né? E indo direto para o combate, ele funciona por tap, né? Ou clique, caso você esteja usando o emulador, como eu. Você clica uma vez na imagem de cada uma, você pode fazer um ataque. Cada personagem tem três ataques por turno, e você pode escolher, por exemplo, ataca três vezes com o mesmo para depois ir para o outro personagem, ou vai alternando entre eles, tem que tomar cuidado. Caso você já tenha jogado Valkyrie Profile, você sabe que caso você dê air no inimigo, ou ele fique muito baixo, dependendo da sequência que você aplique, alguns golpes vão dar miss. Então sim, a frustração não é inédita desse jogo, já está presente na série há um tempo, o que faz você ter que saber mais ou menos quais os personagens ou quais as ordens que você vai ter que selecionar. Caso você clique, segure e arraste para cima, você consegue usar um golpe especial. Não é um finishing strike, é só um golpe especial que você pode usar três vezes por mapa, não por batalha. Cada um deles pode usar, né? E sempre que você escolhe uma batalha, você vai poder escolher o personagem de algum outro jogador para poder te apoiar. Você não precisa usar esses personagens, caso você queira só upar os seus, você pode deixar ele ali de suporte, editando o grupo. Mas no início vai ajudar bastante, porque você não vai ter muitos personagens quando começar. Existe uma barra aqui no canto esquerdo, que acumula o número de hits e também vai mostrando algumas cores preenchendo aquele espaço em cinza. No momento que você preenche ele com uma cor, você pode usar o seu finishing strike, né? O jeito mais rápido de encher essa barra é você atacar alternando com os personagens e não só com um. Então você vai atacando com todos eles ao mesmo tempo, essas barras vão se enchendo e vão colocando mais cores, né? Quanto mais cores tiver, mais dano você vai causar. Eu cheguei a usar já com a cor azul, dois personagens atacaram. E eu acho que nessa captura vai dar para mostrar um pouquinho a respeito disso. No mais é um jogo bem legal, ele está bem fiel à série original, que eu jogava ali, Play 1, Play 2. Mas é aquilo, né? É um RPG bem triste, assim. Todos os arcos são bem dramáticos, então mesmo sendo um jogo de fantasia, ele tem muitas desgraças que vão acontecendo e que você não tem poder para mudar. Que é uma das características também dessa série. Não é aquele tipo de série onde tudo termina feliz para sempre. Mas é isso, você pode baixar ele pela Play Store. Eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo um link onde você pode acessar. E eu vou indo nessa, deu um ok se você gostou, um dislike se não gostou. E a gente se vê no próximo vídeo.